Música Mano, mano, quer nem saber, vou botar na bunda, vou botar na bunda de você Eita porra, os cara foi de super, maluco Os cara foi de super Não é não? Estamos aqui na Corrisa Premium Cadê seu coacinha? Caralho, é esse mesmo que começa do nada, essa buceta? Porra, menos 20 pontos, mano, é fudeu, fudeu, fudeu Tem vácuo? Tem vácuo nessa caramba Ah, riquezão, nossa, velho, nossa, me fuderam Me fuderam Ai, cacete Ah, tio, não, não, tio Porra, caralho Caralho, velho, na moral, esse fuder, esses caras só querem saber de fuder, gente Tô em quinto, eu tô em quinto, mano Eu tenho sétimo, tá reclamando de que, miserável Fazer essas curvas aqui, nossa, muito boa Não, mas vou ganhar essa porra, tá em verde nas queridas da favela Tem vácuo, tomara que a ajuda esteja ligada A ajuda ele é tão ligado, é pra ter vácuo? Meu Deus do céu É veículo personalizado essa bosta? É veículo personalizado essa bosta Eita, porra, que merda Vou cantar uma música aqui, ó Eita, cuzão Eita, cuzão Eu tô Eita, cuzão, eita, cuzão, 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 cuzão Esse troço de meio aqui, mano Eita, vai rodar tua mãe, arrombado Otário, babaca O cara bateu em mim aqui sem necessidade nenhuma, amigo Se fuder Eita, porra Ai, vale dinheiro essa caramba aqui? Eu não sei, hein Se valer dinheiro, eu tô ferrado, porque eu tô em último Ah, desgraça de fila da puta Vai rodar tua mãe, seu corno Caralho, mano, vai tomar no cu, mano Esses caras só sabem rodar os outros, cara Eita, tô aqui embucetado com o cara Tô aqui embucetado com o cara Vou passar ele agora, ó Eita, cuzão Sai, filha da puta Eita, cuzão Rikzão tá em primeiro, fodeu Eu tô na conta do Rikzão, gente Conta mod Tem ajuda ligada Eu tô ligado que tem ajuda ligada Não Eu quero ganhar também, porra Ah, essa corrida aqui nós já fiz, mano Nós já fiz, porra Na live Ah, não acredito Eu paguei 20 mil nessa porra Não paguei 20 mil Bah, tomaram meio de fumo Você acha que era exclusiva a corrida? Acho que era exclusiva Tava escrito lá exclusivo Exclusivo Deia ser a aposta, né Nossa, são três voltas Sério? Vou te pegar, nego Eu acho que é automático do jogo, né O cara que coloca não Eita, porra Será que você completou a primeira hora? É, mano Você não viu lá que não tem rosto? Não, deixa comigo Deixa comigo que eu vou ganhar Deixa comigo Esse rádio aqui devia funcionar Eu tô em kit, tô em kit Fudeu Nossa, o cara bateu com a cara feia ali O cara bateu feia ali a cara Ah, então os pinibolistas eu já vi Tá derrubando essa porra Perca de tempo Derrubar essa merda Caralho, moleque Você tem que errar essa porra Você tem que errar essa porra Nossa, 28 segundos à minha frente Erra aí, caralho Pra eu não poder acompanhar vocês Erra meu pinto Eu quero ganhar Vale 100 mil essa porra Tô sem dinheiro nessa conta aqui 100 mil? Isso é mesmo? Se tiver algum Algum cara aí Queira fazer uma parceria aí De contas aí, ó Aí Pra nós vender, mano Eu tirava um dinheiro da hora Aí, dinheiro na manga Dinheiro na manga Uma conta mod? Uma coisa PS3 Ah, o PS3 Ah, eu ia comprar Mas eu desanimei de comprar Broxei Essa porra desse carro Não acelera mais não Essa porra ficou parando aqui Vai Os caras me acompanham Olha isso Os filhos da puta Me acompanham Vai tomar no cu Eu tô em sexto já De quinto pra sexto Vergonhoso Vou mandar um mortal louco aqui Vai tirar o me passar aqui Vai tomar no cu Eu tô aqui no All Raiders Tô no All Raiders Fila da puta Ih, o Rickzão Ih, ah, mentira, mano Ah, não, não, não Não, ô, ô Na moral Ali não é pra ter Ah, meu carrinho não tá acelerando, véi Ah, eu tô em último Tô em último não Tô em último O meu carro tá dando berbela aí Tô em sexto, tô em sexto Nossa, os caras passando ali voando Eu batia na cor do bagulho ali Que não era pra ter batido e morri Deu mole, nego Eu tô 29 segundos do primeiro Nossa, 29 segundos é tempo demais, maluco É tempo do NC, cara Tô em bucetado aqui, mano Tô em bucetado aqui Ele vai dar molinha Eu vou passar ele Vai dar molinha Eu vou passar ele Tu perdeu a sua colocação, Rickzão? Tô sentindo Ó, eu bati num cone ali Me incluí, nunca vi Caraca, tu é ruim mesmo Eu tô zarado, mano Que verda, velho Eu não tô ruim, eu tô zarado Ah, velho Tô acompanhando ele aqui Ele tá aqui na minha frente Eu vou passar pra ele agora Triste notícia E o Rickzão Perdeu o seu primeiro lugar Caraca, você tá na última volta já, viado? Tô na última volta Fudeu, moleque Como é que eu vou acompanhar vocês? Galera, o cara vai dar molinha O cara vai dar molinha O cara vai dar molinha Eu tô em sexto Eu tô em sexto Não, 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 não Cheguei em sexto agora Não, vou passar ele Vou passar ele em bucetado Tô em quinto Tô chegando no pé do quinto aqui Mas o quinto tá Voou agora Desparou o quinto Rodou mesmo? Que pena Que pena Que pena, que pena, cuzão Os caras tá derrubando os pinos de boliche Aqui pra ganhar RP Nossa, eu vou perder 20 pontos, maluco Tomar no meu cu Corrida boa é assim mesmo Aposta no dinheiro Eu podia apostar mais Isso aqui é competitivo Isso aqui é o competitivo Isso aqui é o competitivo do GTA É ranqueada do GTA, viado Ranqueada no GTA Ranqueada, valeu dinheiro Remusix podia ser assim também, né, velho Valeu dinheiro Podia apostar o dinheirinho lá, né Imagina, aposta Eu não acredito que eu fiz isso Eu não acredito que eu fiz isso O que que você fez? Mano, vai tomar no cu Agora ele ganhou Eita, porra Fudeu Nossa, o Rickizão tá lá na frente Eu capei tudo, mano Eu capei tudo, mano O cara tá 8 segundos na minha frente Sem noção o que que é isso, Igor Não 8 segundos é tipo o que eu tô falando Que agora eu ia 8 segundos, mano Não, 8 segundos é muita coisa Essa porra Dessa desgrincha desse carro Não acelera Essa merda Os caras pegam o carro bom, mano A gente pegou o carro Não, eu tô te confio no meu coxinha, velho Te confio no meu coxinha, né Nossa, 24 segundos na minha frente Agora fudeu, eu perdi Eu devia ter pegado o carro Eu devia ter pego o carro Demora Vou tunar essa porra Eu não tunei esse aqui ainda Eu tunei outro Eita, carai Mano, eu quero pro minuquinha Ele tinha que encapar, mano Pra me enganar dele Eu, uma vacilada que eu vi Ele me pegou, mano É mesmo, é? Opa Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, porra Tô embucetado Cheguei, cheguei, cheguei Cheguei Nossa, que é Drift King, mano Que é Drift King Ah, não, iname não É assim, iname não É assim, iname não É assim, iname não Qual é, meu maluco? Tá doidão? Ih, não tá em primeiro Perdeu sem conta O segundo ganha quanto será? Eu não quero ficar em último A meta é não ficar em último E não tomar NC aqui Tá bom? Você fez o loop? Você fez o loop aqui dentro? Nossa, essa grade é muito grande, velho Passei Pequim Galera, se você gostou Deixa o like, favorito Para a organização Se você quer mais Como esse No canal Se inscreva aí embaixo Deixa o like Show aí Bora bater 150 likes Nessa game Playz É nóis Tamo junto Um abraço E foi Eu tomei NC? É isso mesmo? Ganhei 11 mil Ganhei 11 mil, mano Caralho, eu tomei NC Eu não sabia Mas tá bom Valeu, galera Todo mundo que assistiu Like favorito se você gostou Se inscreve aí se você é novo Quer mais corrida assim? Senta o dedo no like A meta desse vídeo aqui é 30 likes Tá? Eu peço pouco Para poder bater 50 30 é o caralho É 50 Tá, 50 likes 50 likes Para eu poder trazer mais corrida assim Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu O canal do Rickzão Tá na descrição É nóis Um beijo no popote Tchau Fui Tchau